Duas pessoas ficaram feridas, duas pessoas ficaram feridas após uma confusão durante o carnaval em Andradas. As vítimas foram atingidas por balas de borracha disparadas pela Guarda Municipal, põe no ar. O vídeo mostra o momento dos disparos das balas de borracha feitos pela Guarda Civil Municipal de Andradas. Veja que um agente faz vários disparos na direção dos envolvidos na briga e o outro segue com um cacetete. O caso aconteceu durante uma briga generalizada, na noite de carnaval próximo à Praça Doutor Alcides Mosconi, em frente a um estabelecimento comercial. Pelo menos seis tiros foram disparados contra os suspeitos. Um casal foi atingido no braço. Perto do local, atrás da confusão, uma mulher ficou caída no chão. Ela seria namorada de um dos homens envolvidos e estaria inconsciente. O SAMU foi acionado. As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Andradas. Vamos bater um papinho aqui. Bora a Guarda.